Olá a todos, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo aqui das minhas raspadinhas, tenho aqui para ver então dia das bruxas, sou Ana Fortuna, vamos ver se temos Fortuna aqui, mas se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative também o sininho das notificações para não perder vídeos futuros, vamos ver agora aqui então, esta raspadinha, números da sorte, tipo 14, 15 16, com 5 29, com 5 euros 19, com 10 26, com 2 28, com 10 18, com 10 mil 17, com 5 euros 20, com 10 e 11, com 10 bónus, chapéu da bruxa ou aranha bónus, chapéu da bruxa ou aranha ah, é a lua não ver agora aqui esta vê se tenho sorte aqui 21 28 18 18 tem os prêmios aqui boa o outro 18 é boa 27 mais um 18, boa 17 17 o 27 era 20 mil euros o 17 olha mais um 18 aqui é, esta valeu 21 com 2 18 tem 2 15 15 15 com 1 então tem 18 e e 18 18 18 20 15 15 15 15 16 15 16 17 16 17 E aí